Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo aqui na Central Trader. Aqui quem fala com os amigos é Anderson, hoje dia 21 do 4. Então nós vamos estar falando agora a respeito dos papéis que chama a minha atenção com a possível entrada neste dia 22, operações desenhadas para o gráfico diário, o Swing Trades. Bem, lembrando a todos os amigos, eu não recomendo nenhuma compra e nenhuma venda. Nosso intuito aqui é apenas educacional e a decisão sempre tem que ser do próprio investidor. Aquelas pessoas que ainda não conhecem a nossa fanpage no Facebook, é só procurar por Central Trader, clique aí em curtir e depois clique também em receber notificações, ali que o amigo vai estar recebendo aí todas as novidades da nossa equipe através do Facebook. Clique em receber notificações também para que o amigo possa estar recebendo aí todas as novidades da nossa equipe através do Facebook. Lá no Twitter é só, amigo, procurar por arroba Central Trader e no YouTube, procura aí YouTube barra Central Trader que também o amigo terá aí acesso às nossas páginas nas redes sociais, ok? Bem, como é que funciona o nosso bate-papo? Primeiramente a gente dá uma passada no Ibovespa, depois nós falamos aí dos papéis que nós estamos operando nesse exato momento no gráfico diário, depois colocamos aí algumas operações que estão gerando oportunidades pelos nossos modelos operacionais aqui da Central Trader. Depois a gente vai comentar aqui a operação que nós vamos estar executando com o nosso próprio capital lá no e-mail, para aquelas pessoas que estão aí acompanhando a nossa carteira. Eu quero desejar as boas-vindas aí ao Naô, ao Hudson, o Frank, o Jorge, a Dulce e o Fabrício. Então esses são as novas pessoas que estão acompanhando. Como nós falamos, nós já estamos em recorde de pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho e isso aí nós estamos muito felizes. E vocês que estão chegando, eu espero que vocês possam tirar muito proveito aí de conhecer os nossos modelos que a gente coloca, de estar estudando e vendo aí como é que nós trabalhamos aqui na Central Trader. Mas lembrando, nós não recomendamos nenhuma compra e nenhuma venda. A decisão sempre tem que ser do próprio investidor. Por isso que a gente nem comenta a questão de manejo de risco, essas coisas, porque a decisão sempre tem que ser realmente do próprio investidor. Vamos lá, vamos passar pelo Ibovespa agora. Nós vimos que o Ibovespa, nós já estamos com 26 dias depois de um fundo. Nós já estamos com 3 candles consecutivos de queda. O ideal é que o mercado, sem dúvida nenhuma, viesse a testar essa região de topo anterior aqui na região de 52 mil. Existe também essa LTA um pouco inclinada, né? E ela também vinha testar pelo menos essa LTA e deixar o candle positivo nessa região, que seria um patamar bem interessante para uma compra nessa região aqui com o candle branco, o candle mostrasse força. Mas, para quem trabalha aqueles modelos operacionais que nós apresentamos, sem dúvida nenhuma, existe uma compra. Existe uma compra aqui pelo modelo do Andinho, né? O Andinho proporciona uma compra. O que é o modelo do Andinho? O Andinho basicamente é, nós colocamos uma média de 40 períodos, um DI menos, um DI mais, né? E acumulação e distribuição. Nós necessitamos de ter, pelo menos, no mínimo, 2 candles consecutivos de queda. A partir do momento que tiver 2 candles consecutivos de queda, se tiver um terceiro, a gente vai marcar a máxima deste candle. Então, basicamente o setup é, temos 2 candles, mais que 2 candles consecutivos de queda? Temos. Estamos com a média de 40 ascendente? Estamos. Estamos com um DI mais de 40, acima do DI menos? Estamos. Cumulação e distribuição. Está trabalhando acima da média, que é favorável. Então, por este modelo operacional, proporciona uma compra na ruptura da máxima do candle desta segunda-feira. O stop automaticamente ficando abaixo. O alvo para uma realização parcial. E aqui é o detalhe. Quando é 3 candles, nós fazemos uma realização parcial. Quando existe 2 candles, nós medimos a amplitude de 2 candles e projetado para cima. Então, 3 candles, realização parcial. E 2 candles, não trabalhamos, realização parcial. O alvo fica 0.161, a amplitude deste candle atual projetado para cima. E o alvo final fica sendo a amplitude dos 3 candles negativos. Este é um setup que tem um nível de acerto na faixa de 50%, 60%. Se você trabalhar o conceito da força relativa. E o que mais chama a atenção, sem dúvida nenhuma, é o payoff. Quando você acerta, você acaba ganhando muito mais do que quando você perde e acaba pagando todos os stops. Então, este é um modelo proporcionado. O alvo por este setup está aqui na região de 56.432 pontos. Nós comentamos que existia este DUNING para venda, que foi acionado também na sexta-feira. O alvo deste DUNING, eu gosto sempre de trabalhar 1.61, amplitude do risco. Para mim, ficaria aqui na região de 52.588 pontos. Então, temos aí o Ibovespa. Se a gente passar para quem gosta de trabalhar com Fibonacci, pegar o Fibonacci dessa última perna, ainda existe um espaço para fazer um recurso, sem dúvida nenhuma ainda. Como eu comentei, no gráfico semanal, os ativos estão, a maioria deles, em níveis de sobrevenda muito, mas muito importante. Então, necessita de, pelo menos, no gráfico semanal, duas semanas de recurso seria interessante. Bem, agora vamos dar uma passada nas operações que nós estamos operando aqui nesse exato momento. Eu estou comprado pelo modelo do Andinho, ou, perdão, das 5 mínimas e 20. Eu estou comprado em Banco do Brasil, ele fez um recuo nessa segunda-feira, como todo o mercado, desde o 25 com 29. O alvo deste 3 está aqui em 27 com 69. É um ativo que eu estou posicionado tanto no gráfico diário, quanto no gráfico semanal. O stop é colocado quando o ativo fechar abaixo da média de 20, que nesse caso ainda não. Eu estou posicionado também usando o setaco na banda com o Maxrograma, em Ciel. O Ciel se aproximou muito no stop nessa segunda-feira, mas não bateu. Eu estou comprado em Ciel desde o 41,92. Oh, perdão. 41,02. O stop está aqui em 39,68. O stop é movido pela mínima dos últimos 5 dias. Mas existe um alvo aí para uma realização parcial programada em 43,16. Lame 4 foi o trade que foi acionado nessa sexta-feira pelo modelo de deslocamento diferenciado. Eu executei essa venda em Lame 16,89. O stop está em 17,34. O alvo desse trade está aí em 15,90. Eu estou posicionado também na venda em Goal. A Goal usando aqui o modelo da 4 mínimas. Então, a minha venda de Goal foi a 10,21. O alvo está em 9,23. O stop se movimentou. Então, o stop dessa operação agora vai para o preço do Sard. Então, 10,89. Fica sendo o stop de Goal. O stop móvel. Eu estou vendido em BVMF3 pelo modelo das 20 máximas. A minha venda de BVMF ocorreu a 12,13. A recompra, a realização parcial vai se movimentar agora para 11,71, que é a média de 20. O objetivo ainda continua aí na faixa de... O objetivo fica lá na faixa de 10,61 ainda. Ainda, nós estamos aí posicionado dentro do BVMF. MRV. A venda de MRV, eu estou vendido desde os 8,63. Agora, a realização parcial vai para 8,34. O alvo final também se movimenta. Vai para 7,53. TBLE, é um ativo que eu já fiz em realização parcial. Eu estou apenas com os últimos 30%. O alvo desse 3 está aqui em 33,41. E a única comodidade que eu estou comprado nesse exato momento é o BOE. Eu estou comprado no BOE aí desde os 150,86. O stop está em 149,99. Uma realização parcial está programada aqui para 152,25. Então, essas são as operações que eu, Anderson, estou operando nesse exato momento. Bem, agora vamos falar agora dos papéis que estão chamando a minha atenção pelos nossos modelos para esta quarta-feira. O primeiro ativo pelo setup Andinho. Existe aí Samb11. Samb11. Nós estamos aqui com a média de 40, ascendente, dei mais, acima do dei menos. A acumulação foi para baixo da média, né? Não é tão interessante. Mas temos dois candles consecutivos de queda. Então, por esse setup, e até está esse topo anterior a essa região, né? Por esse setup, manda comprar na ruptura da máxima do candle de segunda-feira. Então, se vinha bater em 14,96, aciona uma compra por esse setup. O stop ficando em 14,44. O alvo final fica sendo esses dois candles negativos projetados para cima. Aqui tentando trabalhar recuos dentro de uma tendência de alta, né? Uma tendência principalmente de 40 dias. Aí, o alvo fica aqui em 15,90 em Sambi. E Itaúsa. Em Itaúsa também existe esse mesmo setup. Itaúsa, média de 40, ascendente, dei mais, acima do dei menos. Dois candles consecutivos de queda. Então, por esse setup, proporciona uma compra 10,54. O stop ficando 10,31. E o alvo final desse trade. Esses dois candles negativos projetados para cima. O alvo fica aqui em 10,84. Se tiver três candles, aí tem que trabalhar com realização parcial. Pelo up reverso, existe dois ativos fazendo up reverso. Estão chamando a minha atenção. BIF 3, o que eu estou vendo em BIF antes? Bom, vamos lá. BIF tem a mínima dos últimos oito dias. Com seu fechamento acima do fechamento do quendo anterior. Nós temos aqui BIF fazendo up reverso. A média está em cima da média. Então, o ideal seria fazer uma compra quando bater a 7,81. O stop dessa operação ficando em 7,56. Com a realização parcial aqui em 8,27. Depois, ajustando o stop pela mínima de cada dia em BIF 3. Outro ativo é Radley 3. Radley. Nós temos aqui a mínima dos últimos oito dias. Temos um fechamento acima do fechamento do quendo anterior. Por esse setup, manda comprar na ruptura da máxima do quendo de segunda-feira, a 31,47. O stop ficando em 30,04. Como nós estamos a favor da média, uma realização parcial fica sendo 1,61 projetado para cima. Em 33,79. Depois, se fizer essa realização parcial, traz o stop ponto de entrada e vai ajustando o stop pela mínima de cada dia em Radley 3. Existe um inside bar, chamando muita atenção, que é a crote 3. Crote 3. Vou tirar esse gancho aqui para ficar melhor. O que é um inside bar? Inside bar é um quendo que tem a sua máxima e mínima dentro do quendo anterior. Por esse setup, proporciono uma compra na ruptura da máxima do quendo de segunda-feira. Eu coloco o stop na mínima. Então, seria uma compra aí a 10,59. O stop em 10,16. O alvo fica 1,61 projetado para cima. Existe a possibilidade de fazer uma realização parcial em 1,61. E depois trazer o ponto de entrada e ajustando o stop pela mínima de cada dia. Eu sou mais a favor desse cenário. O outro seria encerrar todo o alvo aí em 1,61, trabalhando no setup de volatilidade. Existe dois ativos fazendo quatro mínimas para venda. Timp3 está aí com o SAR parabólico. Os preços trabalhando abaixo do SAR parabólico. A média de 20 descendo. Então, o tip proporciona uma venda na perca da mínima deste quendo em 9,90. O stop ficando no SAR. E o alvo fica sendo, desde o SAR, projetado até o ponto de venda para baixo. Em 9,45 seria o alvo de Timp. E vale 5 a mesma coisa. A mínima proporciona uma venda na perca dessa mínima. O stop aqui. O alvo seria toda essa amplitude. Então, vale, seria uma venda aí em 14,85. Stop com 84. O alvo em 13,87. Ok? Lembrando, trabalhe como samurai. Tenha disciplina, paciência e siga a estratégia sempre a risca. Grande abraço a todos. Valeu.